Já tá combinado ver o pôr do sol Só nós dois Depois de uma noite inteira nos lençóis Só nós dois Já preparei, bolei o bonzinho pra nós Pra depois E ver o teu sorriso nesse clima só Só nós dois Já tô cansado de fingir que não Tá rolando alguma coisa entre nós Mas também não quero abrir meu coração Depois fico na bad lamentando a sós Mas fica tão bom quando só tá nós dois Sacanagem, amor, o tempo é tão veloz Mas o perigo é sempre tentador Fico tentado mesmo só de ouvir tua voz Baby Por que que é tão errado nós dois juntos dando certo? Baby Na sexta eu tô em casa e eu sei que tu tá por perto Já tá combinado ver o pôr do sol Só nós dois Depois de uma noite inteira nos lençóis Só nós dois Já preparei, bolei o bonzinho pra nós Pra depois E ver o teu sorriso nesse clima só Só nós dois Quando eu falo não, você gosta Se eu nego então, você gosta Desse jeito assim, bem teimosa Faz tudo do jeito, só do jeito que cê gosta Aí ficou difícil controlar a situação Pra que jogar no risco se hoje tá tudo tão bom? Eu que prometi Eu que já jurei Não me enrolar de novo Só que desse jeito Eu não levo jeito Te dizer ou não Que louco Já tá combinado ver o pôr do sol Só nós dois Depois de uma noite inteira nos lençóis Só nós dois Já preparei, bolei o bonzinho pra nós Pra depois E ver o teu sorriso nesse clima só Só nós dois